No primeiro dia de finais, já teve goiano medalhista. Felipe Danese, de 24 anos, foi bronze na categoria até 120 quilos de estilo livre. A gente sempre ficou feliz porque são resultados de um treino que a gente faz gradativamente e vai evoluindo. E a gente ficou muito feliz porque é uma medalha, é o fruto que todo atleta espera, é conquistar a medalha no final de um treinamento de tempo, no tempo de treinamento. Até domingo, Goiânia recebe os Jogos Mundiais Universitários de Wesley. São quase 150 atletas, de 16 países diferentes. Muitos devem ser destaque nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. A gente tem visto cada vez mais os atletas brasileiros se desenvolvendo, mas a gente sabe, o Leste Europeu é muito forte, aqui o Japão muito forte, Turquia, Hungria. Está sendo uma grande experiência para eles também, com certeza. Aqui eles conseguem, em alto nível, competir também. Até domingo tem muita luta ainda para acontecer, então a gente convida a todos que queiram participar, queiram prestigiar o evento, que venham, entrada gratuita, aqui no Jornado do Rio Vermelho. Até domingo tem muita luta aqui para todo mundo. Para o Felipe, ganhar medalha em casa, na frente de parentes e amigos, foi um sonho realizado. Agora ele quer ficar de olho no desempenho dos outros atletas. Torcida sempre ajuda, né? A gente vê que tem pessoas torcendo para a gente, quando a gente luta é muito importante, para dar um gás a mais, para dar uma força a mais para a gente. Ainda tem a Greco, a Greco Romana e a Sinais das Mulheres. E vou sim, vou assistir, estou com a delegação brasileira, né? Que todos os meninos estavam aí também. Vamos assistir, é importante para aprender mais, para torcer pelos amigos também que estão da seleção.